Pela sétima vez deste ano, a creche do Jardim Violim, aliás, do Conjunto Violim, alagou. É assim sempre que chove naquele local. As goteiras tomaram conta do teto da creche e provocaram alagamento em praticamente todo o piso. Os funcionários usaram rodos para tirar tanta água das salas de aula. Os alunos foram dispensados e até trabalhos escolares foram destruídos. Mais uma vez estamos mergulhados na água, além da água da chuva, mergulhados na água do abandono. A creche Governador José Richa fica no Conjunto Violim, zona norte de Londrina. O centro de educação é filantrópico e recebe uma ajuda mensal da prefeitura para cobrir a folha salarial dos funcionários e a alimentação dos cerca de 90 alunos. Só que o prédio e o terreno pertencem ao município. A estrutura onde funcionava o mercado já tem mais de 40 anos e apresenta vários problemas na parte elétrica e principalmente no telhado. E foi nos feita a proposta de nós assumirmos, com mais uma unidade de educação infantil, com a promessa de que nós pegaríamos o prédio e seria improvisoramente durante alguns meses e no primeiro período de recesso haveria a reforma e as adequações necessárias que os órgãos competentes exigem. E passou-se um recesso, dois recessos, resumindo, passou-se três, quatro anos e até agora nós não tivemos essa reforma. Esta já é a sétima vez este ano que os alunos foram dispensados por conta de alagamentos. Os funcionários já perderam as contas de quantas vezes pediram ajuda à Secretaria de Educação, mas sem sucesso. Uma reforma que neste telhado custaria cerca de 15 mil reais. Agora mais um ofício vai ser encaminhado para justificar a paralisação das aulas. Os principais prejudicados são os pais e os alunos. E a realidade é essa, sabe? É um rio dentro, sabe, da educação básica. As nossas crianças infelizmente estão se afogando aqui, sabe? E isso não é possível. Se nós queremos ter um país sério, se a ideia, se a proposta é um país sério, nós temos que encarar com seriedade a educação básica. A sensação que tomou conta desta professora é de completo abandono. Ela e os outros 12 funcionários já imaginavam a cena que estavam para ver nesta manhã chuvosa. Cada chuva que dá, cada tempestade que aparece, a gente sabe que o centro alaga todinho. A sensação é de abandono, né? Nós temos a sensação de ser abandonado por essa política na nossa Londrina. E a gente quer acolher a comunidade, quer atender as nossas crianças. A gente tem todo o carinho, todo o trabalho de preparar uma aula, preparar uma dinâmica com eles e não tem condição. Eu preciso falar alguma coisa ainda? Eu preciso? Olha, isso é uma vergonha para a administração pública. Pelo amor de Deus. Isso é uma vergonha, cara. Olha, se eu fosse o prefeito da cidade, mas não tinha dúvida que eu mandaria arrumar isso era para ontem. Porque escolas públicas, escolas municipais é a cara da prefeitura de Londrina, cara. Entendeu? Porque é o mínimo que a gente pode dar. É educação, saúde e segurança. É o mínimo que a gente pode esperar do poder público. Agora, a segurança, felizmente, embora tenha muitos crimes ainda na cidade, a gente está vendo que a polícia faz a parte dela. É a polícia civil e a polícia militar. A gente está vendo todos os dias prisões e mais prisões. Ou seja, o trabalho das polícias está sendo realizado. Aqui em Londrina, sim. Graças a Deus. Porque tem um delegado-chefe bom, tem policiais civis bons, gostam do que fazem. Tem um comandante da polícia militar espetacular e os policiais aqui de Londrina também são espetaculares. Os caras gostam do serviço. Prisão para cima. Agora, você procura, vai falar da saúde? Tem os profissionais espetaculares? Tem. Em contrapartida, eles não recebem a estrutura que merecem e que precisam para dar assistência para você e de casa. Então, é complicado. A saúde deixa a desejar, não pelos profissionais que têm, mas sim pela falta de estrutura que eles recebem. Agora, vamos para o ensino. Essa matéria aí está falando, literalmente, dessa escola alagada, inundada. O pessoal tem que ir estudar de barco. Daqui a pouco, vão andar de barco lá. Pô, pelo amor de Deus. Os profissionais lá com vontade de ensinar a molecada. Ah, é porque é periferia. É lá no conjunto violim. Entendeu? Por isso vão largar desse jeito? Prefeito Alexandre Quiref, por todo o respeito que eu tenho pelo senhor, hein? O senhor sabe muito bem disso. Minha admiração é o teu respeito muito grande. Mas não me deixa um negócio desse, não, prefeito. Dá uma conversada com seus secretários aí. Faça esse pessoal se coçar. E fala, pelo amor de Deus, como é que me deixa uma escola desse jeito? E o pessoal tendo que ir. Hoje choveu o dia inteiro, então não teve aula hoje. E esse final de semana, se a previsão for de chuva também, semana que vem, segunda-feira, não vai ter aula. Por causa de 15 mil reais que vão gastar para arrumar o telhado. Ah, não, né? Pelo amor de Deus. Pega esse pessoal aí, prefeito. Dá uma coxada nesse povo aí que trabalha para o senhor. E fala, meu, se cocem. Eu quero para ontem esse serviço. E é uma vergonha, hein? É uma vergonha. Pelo amor de Deus, cara. Olha que imagem aquela lá.